A Laís é lá de Pernambuco e além de ter visto nossa live toda, fez um pedido de 400 reais. E antes que vocês brinquem comigo pelo valor, se liga no quão diferentes foram esses produtos que ela escolheu. A começar com esse caderno verde importadinho. Ele é capa dura, maravilhoso e três tipos de folha. Pontilhadas, quadriculadas e lisas também. Um caderninho A5 com folhas pretas. Esse conjunto bem completo de rashes da New Pen. São canetas que escrevem no papel branco e preto. Olha esse pigmento. Três bloquinhos super fofos, quadriculados. Esse estojo gigante, todo peludinho. Escolheu seis canetas apagáveis. Gente, uma mais linda que a outra. Bloquinho preto. Cartela com seis folhas de adesivos de pandinha. Uma cola bastão de gatinho. Um chaveiro líquido, bem fofo. E todas essas washtapes de gatinho. Brindizão. E ficou assim.